Agora vamos falar sobre a interdição da BR-356 em Nova Lima, vamos? O trânsito que estava em esquema de pare e siga na noite de ontem foi completamente fechado até as 5 da manhã de hoje. Um transtorno para quem precisa passar pela região. Até o começo da madrugada, o trânsito ficou parcialmente liberado na BR-356 na região de Nova Lima. Os motoristas que passavam por aqui enfrentaram o esquema siga e pare, como o Daniel, que estava a caminho de Itabirito. A gente não tem nada a ver com isso e pagando o preço. Acaba atrasando a viagem. Nossa, atrasou em quase 3 horas já a viagem hoje. O transtorno é enorme, se eles não deixar eu passar aqui, por exemplo, eu vou ter que... Estou há 11 horas dirigindo. Não tem como eu pegar um outro caminho aí que não seja esse. Eu vou ter que encostar por aí e dormir. O rodízio no fluxo de veículos foi nesse que seria o trecho mais atingido em caso de rompimento da barragem Vargem Grande da Vale, que fica na região. Depois das 0 horas, vamos ficar completamente fechados até as 5 da manhã, onde haverá uma nova avaliação e provavelmente deve reabrir às 5 da manhã ou não. Depende das informações que teremos aí durante a madrugada. O Rui fez as contas de quanto rodaria a mais se encarasse o desvio. É 40, mas dali 40, daqui é 60, então vai dar mais 80 quilômetros a 100 quilômetros a mais. Nesta quinta-feira, houve diminuição no trecho interditado aqui na BR-356. O bloqueio que ia daqui do quilômetro 35 aos 50, agora é de apenas 6 quilômetros. A maioria está compreensível, sabe, por causa do risco, mas é um transtorno aí para os usuários da pista aí, esse aumento de percurso, aumento de custo, tudo é dificultoso aí para o usuário, né? Uma nova reunião com autoridades está marcada para esta sexta-feira para definir a situação na rodovia. Por enquanto, motoristas como o seu José vão ter que se acostumar com os desvios ou então... Tem paciência, a gente já tem bastante na estrada, chega aqui a gente aguarda, na que liberar a gente passa.